Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como você acessar, como você conferir o seu extrato da conta Nu Invest. Vamos lá, é um processo bem simples, bem fácil. Você vai abrir o aplicativo da Nu Invest, vai acessar a sua conta, deixa eu entrar aqui no app, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo da Nu Invest, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta e para ver o extrato da minha conta, você que precisa do seu extrato, o que você vai fazer? Aqui na página inicial do aplicativo, aqui embaixo, você vai selecionar essa opção aqui embaixo, vai clicar aqui em mais, clica aqui em extrato e relatórios e nessa página aqui vai selecionar a opção extrato. clica aqui em extrato e já vai aparecer o seu extrato, a sua movimentação da Nu Invest, vai constar toda a movimentação, caso você tenha recebido dividendos, enfim, toda a saída e entrada, toda a movimentação em geral vai aparecer aqui no seu extrato. E aí, caso você queira personalizar uma data, querer uma data mais antiga, você vai clicar aqui em cima, nesse ícone aqui, clica aqui para filtrar, aí você pode selecionar aqui, últimos 7 dias, 15 dias, 90 dias, ou colocar aqui um período específico, em data inicial, data final, enfim, assim você confere aí os extratos mais antigos, deixa eu estar voltando aqui, aqui você pode selecionar a opção entrada aqui e ver o que que entrou, o que saiu, os lançamentos futuros, enfim, então é só fazer isso que você confere o seu extrato aí da Nu Invest, de maneira bem simples, bem fácil, você que não está conseguindo, então é só fazer dessa forma. Então é só essa dica por enquanto, se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!